o canal cemitérios antigos de analogia interior de santa cruz do sul para mostrar para vocês hoje o cemitério da localidade de linha julho de castilhos bem próximo a vila de monte alverne a julgar pelos sobrenomes aqui do lado direito evangélico lado esquerdo cemitério católico também conhecido cemitério número um aqui na localidade conferir as lápis mais antigas aqui que estão no lado direito aqui vem comigo a rofnagel 1897 ou 98 1951 esposa emma nascida schuster 1897 1961 do jovem artur storich 1908 1921 para cerca apenas 13 anos que é uma lápis muito bem conservada e sofia desse pessoal nascer da bender 1870 1927 a foto dela inscrições alemão aqui ao lado e da paiter nasce da reina 1863 1936 ela era esposa de christoph paiter que era irmão do meu tetra avô johann philippe paiter aqui temos o imigrante a luísa de frio de churras em 1848 1910 a licita cidade de parvart não sei exatamente que região é essa a margareta storage nascer na frese 1880 1937 eu acredito que eram irmãs iuda 1905 1933 nasceu com a menos 28 anos Liberta Storich 1902 e 1925 Frasceu com apenas 23 Aqui temos uma pequena lápide em forma de cruz Caroline parece ser feusa Que cita apenas a data de óbito Agosto de 1921 Algumas lápides aqui já tem pouco mais de 100 anos Albertina Schultz Nas cidadias 1853 e 1924 Franz Schultz 1884 e 1921 Aqui aparenta ser William Heinrich Prisigoda 1868 e 1918 Gelermer Storich 1876 e 1939 Anna Pfaffenseller Nascer na Grásio 1882 e 1937 Ela era esposa aqui do Nicolau Pfaffenseller 1875 O falecimento parece ser em 1934 Uma pequena lápide também Imagina que fosse criança Mas não é Josefina Pfaffenseller 1869 Falecimento de 1950 Então esse é o pequeno cemitério Da localidade de linha Júlio de Castilo Cemitério número 1 Aparentemente misto Curtam, compartilhem, inscrevam-se Até o próximo vídeo Grande abraço Tchau 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 Tchau